Música Essa piranha do Paco Neão gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada gosta de fazer orgia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas só a puta tá vazia Já vai ser negada, você vai na briga Mas só a puta tá vazia Já vai ser negada, você vai na briga Mas só a puta tá vazia Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa passagem A barriga, a barriga, me fia, a empira Me fia, é com esse anarquista, isso é um Uma farradia, fia, fia Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Eu macetei a porcentagem, a bufeta, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa passagem A barriga, a barriga, me fia, a empira Porque é com esse anarquista, isso é um Uma farradia, fia, a barriga, fia Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Essa piranha do Parco Leão gosta de fazer hoje Essa novinha que tá na volanda Gosta de fazer hoje Não vai ser terrada, você embora briga Faz sua puta, fadadinha Não vai ser terrada, você embora briga Faz sua puta, fadadinha Obrigada, você embora briga Pensa igual a sua capodinha Não vai ser negado, você vale a peiga Mas sua puta tá vazia Não vai ser negado, você vale a peiga Mas sua puta tá vazia Não vai ser negado, você vale a peiga Mas sua puta tá vazia Eu mancetei a porcentada Essa não havia visto porque ela pediu a famosa coisa de piquetinha A barriga, a vizinha, a empilha, a via é conhecida A anarquista que fazia uma farra de reto, a vizinha, a empilha, a via é conhecida Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Eu mancetei a porcentada, essa off, é feito tudo que ela pediu a famosa coisa de piquetinha A rima, a perante, a vizinha, a empilha, a empilha, a via é conhecida A anarquista que fazia uma farra de reto, a vizinha, a via é conhecida Veja eu senti, te chacal, viva, ganha um grau Vamos vermelha A barriga 4 na quadra, viva, ganha um grau A morra, viva, vão, 거지, vou, odi, vamos E aí, a putu, te chác MBook Música Música Essa piranha do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na Volanda, gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você bora pega, faz uma puta, salvadinha Não vai ser decada, você bora pega, faz uma puta, salvadinha Não vai ser decada, você bora pega, faz uma puta, salvadinha Essa piranha do Paco Leão, gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você bora pega, faz uma puta, salvadinha Não vai ser decada, você bora pega, faz uma puta, salvadinha Eu macetei a porceta dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de rica Que ela abandida, me via a Ipira O que ela é conhecida na pista de fachal Uma farra de rica, a primafia Se me der um chá de chupal, viva, ganha um real Eu não preciso, eu não sei pra essa nova Eu fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de rica Que ela abandida, me via a Ipira Que ela abandida, me via a Ipira, me via a Ipira Que ela abandida, me via a Ipira Se me der um chá de chupal, viva, ganha um real Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa piranha do Parque Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você embora pega, mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você embora pega, mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você embora pega, mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você embora pega, mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você embora pega, mas só a puta, salva o dia Não vai ser decada, você embora pega, mas só a puta, salva o dia Eu mancetei a porceta dessa navinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de piquetinha A barriga me via a empira O que é conhecida na pista de fachal Eu mancetei a porceta dessa navinha Se me der um chá de chupau, viva, ganha o grau Eu mancetei a porceta dessa navinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de piquetinha A barriga me via a empira O que é conhecida na pista de fachal Eu mancetei a porceta dessa navinha Se me der um chá de chupau, viva, ganha o grau Eu mancetei a porceta dessa navinha Eu mancetei a porceta dessa navinha Ficou LA 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 Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União, gosta de fazer hoje Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Eu vou morrer, se eu me engano, feta dessa off É feito tudo o que ela pede, a famosa passa aqui E na roda frente, me fia, ai, pira Porque é com esse anapis, tá aqui o futebol Se me der um chá de chacal, viva, ganha um grau Eu vou morrer, se eu me engano, feta dessa off Eu vou morrer, se eu me engano, feta dessa off E eu feta dessa off Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.